Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui em uma alcateia de lobos, claro né, porque uma alcateia é de lobos sim, e eu estou aqui com o meu mega grupo, olha o tamanho desse grupo, olha que massa galera, pode vir aqui o Alberto, o Alberto, o Fernandinho e aí tá os outros que vamos seguir ali atrás, peraí, opa, nossa ali a gente já tá vendo um Indominus e um, eu acho que é um Acro aquele ali. E bom, tá o meu grupo aqui, vocês podem ver, a gente tá meio que separado, e tem Indoraptors ali na frente ainda, vamos por aqui, peraí, não quero bater de frente com eles porque, olha o meu level galera, a gente tá level 3 galera, level 3, é bem fraquinho, o grupo tá bem separado aqui, tem uns que vão ficar bem lá atrás e outros que vão ficar no meio né, como é numa alcateia mesmo, só pode ver que lá no fundo, olha como é que tá separado aqui galera, esses aqui tão mais perto, aí tem o grupo do meio e tem o grupo do fundão né, que cuida da retaguarda. Lá na frente, nossa, vocês viram? Um Espinossauro foi eliminado por um grupo de Raptores, eu não sei se a gente consegue peitar eles porque é muito difícil, então a gente vai ter que começar a ganhar level aqui galera. Eu acho melhor até a gente voltar, o problema é que a gente vai dar de cara com o grupo né, vamos eliminar isso aqui primeiro? Vamos eliminar isso aqui. Vai lobos! Aí ó, geral gritando e tá indo pra cima, aí perfeito, tem alguns machucados já, eu acabei nem atacando, aqui os lobos eles dão buffs né, opa, acabei sendo atacado, toma, vai pra lá bicho, vamos comer ele ali ó, caraca, esse aí foi devorado, vou apertar F aqui ó, já dá pra distribuir, vamos adicionar em dano. Eu vou por aqui galera, porque pra gente chegar no nosso objetivo, que é num lugar lá que é tipo de gelo, eu diria, que é onde a gente vai morar, a gente vai ter que passar por aqui que é o caminho mais curto. Mas eu vou tentar evitar aqueles raptores ali ó, tem os Indoraptors, tem o grupo do Indoraptor ali e tem o grupo do Indominus do outro lado, que por enquanto a gente viu só um Indominus né. Ali tá o Indoraptor. Galera, é muito difícil a gente enfrentar ele, sério, como é que a gente vai passar por aqui? Acho melhor a gente ir pela floresta, vamos lá, eu estou aqui com o meu lobo né, cor azul, cor do canal, como vocês sabem, deixa eu pular aqui ó, peraí eu vou atacar essa árvore, a gente meio que passa por cima aqui ó. Será que eles conseguem vir? Será? Eu acho que o nosso grupinho não vai conseguir passar aqui galera, a gente vai ter que fazer meio que uma volta aqui ó. Aqui ó, acho que aqui vai dar. Eu tô com medo do Indoraptor, sério. Ó, o grupo tá vindo, beleza. Vamos lá. Passar aqui no meio, no escurão mesmo. Bem na maciota, no silêncio. Ai! Sai daqui bichanos, sai daqui. Não, vai pra lá grupo, não! Ali tá os Indoraptors galera. Ai caraca. Tá tenso galera, tá tenso. Vamos na maciota aqui no cantinho. Vamos por cima aqui. E agora vamos correndo. Vai, 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 vai. Ai caraca. Tá os Indoraptors ali. Eu não tinha muito fraco pra enfrentar. Conseguimos desviar já. Nosso grupo tá indo bem. Opa. Calma. Calma. Tá, ele não tá atacando galera. Ele deve ter se alimentado. Vamos aproveitar e passar correndo. Vamos passar correndo. Ele deve ter se alimentado e aí como ele não tá com fome, ele não tá atacando ninguém. Dá pra deduzir isso né. Tá, o grupo conseguiu aqui se separar. Olha o Indominus lá. Tava indo onde a gente tava. Caraca. Tá tenso galera, tá tenso. Vamos descendo aqui. Vamos lá. Pronto. Conseguimos passar aqui tranquilamente. O grupo tá vindo de lobo ali. Ok. Vamos lá agora. Vamos enfrentar algum dinossauro porque a gente tem que upar. E também adquirir aí experiência de combate. Pra gente adicionar em dano. Então já vamos eliminar esse Baryonyx. Toma essa. Toma. Ai caraca, eu tô afirando. Ai, socorro. Ai tio, valeu. Enquanto eu fiquei de vida, metade de vida aqui. Caraca, tá tenso. Eles tão comendo tudo galera. Eu não consegui pegar comida nenhuma. Eles são muito gulosos. A gente vai ter que atacar algum dinossauro menor aqui. Deixa eu ver se eu consigo eliminar esse aqui. Toma. Ai, consegui. Agora a gente tem carne pra upar. Perfeito. Vamos lá. Pronto. Beleza, upamos aqui. Eu acho que eu vou adicionar em vida porque a gente vai precisar. Ali na frente tem um... Um Acrocanthossauro. Ok. Esse dinossauro aqui é difícil. Esse Teresina. Porque ele dá aqueles tapos, ele é muito forte. Deixa eu eliminar isso aqui. Opa, opa, opa. Vamos pegar aquele carnívoro ali, ó. Pega ele, pega ele. Aí. Aí, ó. Eliminamos. Talvez com um grupão desse tamanho a gente consiga eliminar, galera. A gente pode tentar. Vamos aproveitar e comer aqui que o bicho deixou pra trás. Eu vou deixar os meus subordinados atacarem ele. Porque daí os subordinados se alimentam, né. E assim eles podem recuperar a vida também. Vamos começar a tomar conta desse território aqui, ó. Opa. Ih, Teresina tá atacando. Nossa, ele começou a atacar a gente do nada. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima. Aí. Caraca, todo mundo ficou ferido. Acho que a gente não perdeu ninguém. É, a gente não perdeu ninguém. Nossa família tá ok aqui. Opa, o Acro gritou ali. Deixa eu ver. Ah, a gente já pode adicionar. Vou adicionar em vida aqui. Com certeza. E agora eu dropo isso aqui. E aí a gente já pode ir pra cima também. Vamos lá. Vamos pra cima desse grandão aqui. Toma. Toma. Ai. Ai. Pra cima dele. Aí. Aí, eliminaram. Tá todo mundo muito ferido. A gente perdeu um, eu acho. Deixa eu ver, dois, dois, dois. A gente perdeu um lobo, galera. Mas não foi aqui. Nossa, será que foi com Teresina? Eu acho que foi. É melhor todos os lobos recuperarem. Vamos recuperar a vida aí. Vamos dar uma pausa. Ah, ali tá eliminado, ó. Galera, olha aqui. A gente perdeu um da família. Comi ele. A gente vai ter que comer, né, pra recuperar. Canibalismo aqui. Coitado. Diz que a gente enterrou, né. Praticamente a gente enterrou ele. Aqui tá ele, ó. Os restos. Descanse em paz. Vamos lá, Alcatea. Vamos marchar agora. Para outro desafio. A gente tá em busca do nosso território. Da neve. Que é de onde a gente não devia ter migrado. Saído de lá, no caso. Vamos lá. Vamos correr. Tamo me seguindo? Tão. Eu acho que eles estão recuperando vida. Estamos passando agora pelo pântano. E já tem uns ceratossauros ali, ó. A gente vai ter que cruzar com eles. O grupo aqui ainda tá bem unido. Perdemos só um, né. Vamos cruzar aqui, ó. Tem uns dinossauros passeando. Um grupinho. Vamos cruzar entre eles aqui, né. Claro. Não queremos uma luta agora. Enquanto isso, tá tendo treta lá, ó. Tem um Bigfoot lutando com o ceratossauro. E ele acabou de eliminar ali. Opa. Nossa, eliminaram o Bigfoot. Coitado. Aqui é perigoso, porque muitos dinossauros acabam se alimentando, ó. Eles estão atacando tudo que vem pela frente ali. Tá tendo uma luta lá desse pinossauro versus não sei o que, lá no meio do mato. Cri. Eita, galera. Esse... Eita, aqui é perigoso. Aqui é perigoso pra gente. Deixa eu apertar F pra ver quanto a gente tá aqui. Tá. Tá bem, por enquanto. A gente tá level... Nem olhei. Level 5. Level 5 é muito pouco. Sério. Vou eliminar o dinossauro ali. Vamos continuar nossa marcha aqui. Vamos com cautela. A gente não precisa sair correndo. Eu sei que a gente tem que chegar lá. Mas não necessitamos gastar toda a nossa estamina. Os lobos estão indo pra cima daqueles... Pros espinos tão loucos? Olha, estão indo pra cima. Caraca, travou tudo. Sai daí! Não! 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 Eles foram pra cima do espinosauro! Volta aqui. Pega esse cara aí. Pega o espino. Ah, na água ele tem vantagem. Saem da água. Ah, deixa eu me afastar aqui. Ah, galera. Na água eles têm muita vantagem. Não! Não! Toda a Alcateia foi dizimada do nada. Toda a Alcateia foi dizimada. Pelo espinosauro na água. Não tem como lutar com o espinosauro na água, velho. Eu perdi toda a Alcateia. Eles foram pra cima do nada. Isso que eu tomei um lugar seguro, né? É, me distanciei do outro lado da margem. Que tava acontecendo uma luta. Mesmo assim eles foram pra cima. E agora eu tô aqui como lobo solitário. Perdi toda a Alcateia. Eu não acredito. Ah, galera. Eles quiseram ir pra cima do espino. Do nada. Vou ameaçar ele aqui, ó. Ah, galera. Perdemos todo mundo. Não acredito. Um peixe aqui. Um tubarão, na verdade. Tá. E agora a gente vai sozinho pro nosso objetivo. Pelo menos chegar lá. E homenagear, né? A nossa Alcateia perdida. Vamos indo aqui. É triste, mas a gente tem que seguir em frente. Acho que é por aqui, aliás. Tirar nosso Aurorex. Tirar nosso Aurorex. É, piranha. Piranha. Não. Ah. Tem que sair da água. Sair da água. Sair da água. Não. 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 Fui eliminado pelos Caraca. Perto da Redwood. É um lugar muito tenso de ficar, galera. Mas bom. A gente vai ficando por aqui, então. Fomos eliminados na hora da travessia ali na água. Infelizmente, não conseguimos sobreviver. Mas eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão também. E não se esqueça de deixar aí nos comentários quais dinossauros ou animais vocês querem ver aqui no Play As Dinosaur. Bom, então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram que se localizam aí na descrição. Fui.